Música Eita Vamos gravar um videozinho? Videozinho? Para Twitter, TikTok e Instagram ArrobaMárcioGuerracan Teve um vídeo que eu fiz no TikTok que eu fui mexendo no som Botei o gravador Botei o gravador pra melhorar Mas o pessoal gosta do som mais ruim Então vamos deixar com som mais ruim mesmo Música Música Eu não vim aqui pra isso Eu vim aqui pra ver cantores Cantores e cantoras, vamos lá Música Música É original Ó aqui embaixo né Tem o arroba né O nome de cada um Música 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 Ah subida né Passagem de voz Muito bom Música Fiquei na dúvida numa nota ali Mas tudo bem Música Esperava um blue note ali Alguma coisa do tipo Enfim Vambora Próximo Música Cara lindo Música Música Muito bom Música Muito bom Boa Ih, meu Deus, o que eu fiz aqui? Isso aí, coração Eu preciso controlar meu tempo aqui Senão eu fico gravando muito Perco a noção e fico cheio de conteúdo Que acaba que eu não coloco no vídeo Porque fica muito longo Agora que eu entendi Mas isso é original? Eu tô perdido, porque aqui tem duas pessoas Esse aqui é original? Eu não sei, tá aí, não sei Quero ver ela cantando, vamos lá Eu não consigo Cara, isso aí Boa Olha a dinâmica Bom Olha, cara Dá pra ouvir o eco assim Ele consegue cantar Piano E forte Voz muito bem equilibrada Domina Domina a voz que tem Brinca Esse brinca Cadê? Ai, apertei errado Esse brinca de cantar Boa Vamos dar aquela paradinha aqui Pra falar de aula de canto Você já faz aula de canto Tem vontade de fazer Antes de qualquer coisa Conheça o meu curso online De afinação de voz Não são os exercícios tradicionais de canto Você não precisa ler partitura Entender de cifra Teoria musical Nada disso Você vai fazendo esse curso É treinar de forma prática e objetiva O seu ouvido musical A sua memória musical E o seu aparelho fonador Da forma correta e afinada Conheça o meu curso online de afinação O link tá aqui embaixo na descrição Original Tá escrito aqui original Eu vou confiar Bom pra caramba Olha o queixo, viu? Olha o equilíbrio da voz O volume Bom Bom Ótimo volume Usa muito bem a dinâmica Próximo De novo ele Ele tomou conta aqui do Do TikTok de hoje Esse é o nosso TikTok talent de hoje E agora a mudança Dinâmica Ó Que lindo que levantou aqui ó Vogal U Muito bom hein Muito bom Se a gente estivesse fazendo um concurso de TikTok talent Ele estaria lá em cima junto com os primeiros Outro também Bom pra caramba Olha o tempo que ele fica na nota Ó Aqui ó A ressonância Bom pra caramba Esse hein Também Ó a voz dele falando ó É mais grave Que isso é que brinca Boa Eu já vi essa menina por aqui Eu já fiz um dela Eu já fiz esse vídeo Eu vou gravar na dúvida Eu boto A voz dela é maneiríssima Vê que quando ela sobe né Usa Essa região Ela tira o som raspado Ó Fica lisinha Boa pra caramba Cheio de areia na voz Boa Boa Eu me lembro dela Mas eu não me lembro se eu fiz com essa música Eu já fiz um dessa menina Não fiz? Eu lembro dela exagerada Acho legal quando a pessoa brinca com a voz assim Corra Tá, beleza Eu já falei de um monte de gente no TikTok Talent Eu já fiz o YouTube Talent Eu vivo fazendo esses negócios de Talent Mostrando um monte de voz legal Mas eu estou com saudade de fazer o Desafinação Bizarra É Eu sei que vocês gostam Eu acho que é o quadro que vocês mais gostam aqui do canal Então deixa aí embaixo seu comentário Quem vocês querem ver aqui no canal No quadro Desafinação Bizarra Porque eu sei que tu gosta Se inscreva no canal Clique no sininho E deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço Fui A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo E aí